Hoje, você vai conhecer a história de uma pessoa que passou por muitos momentos difíceis, que mesmo assim aceitou o melhor de Deus em sua vida, sempre lembrando que para ele nada é impossível. Eu tinha 12 anos na época, quando um dia eu acordei de manhã com uma dor muito forte na região da pelve, mais especificamente do lado esquerdo. Eu naturalmente falei para minha mãe, avisei ela, falando que estava com dor, e ela já na hora ligou para o médico. E quando ele chegou a me examinar, ele falou que tinha alguma coisa, a minha barriga estava muito maior do que deveria estar, ele estava com um caroço assim. Ele na hora me encaminhou para um oncologista, numa cidade vizinha da minha cidade, e quando eu cheguei e consultei com esse oncologista, ele já marcou uma cirurgia, porque era muito provável que eu estivesse com um tumor ali. No dia da cirurgia, os procedimentos foram todos normais, só que foi um espanto para todos, porque aquele tumor estava com mais de um quilo. Então, e foi muito estranho, posso dizer assim, porque eu não tive nenhum sintoma, nada. Eu simplesmente acordei com uma dor de manhã e era um tumor enorme daquele, ele já tinha tomado todo o meu ovário esquerdo. Só que com esse tumor eu já também tive que retirar o ovário. Quando o tumor foi enviado para a patologia, o Will saiu o laudo também, o primeiro médico que me encaminhou, ele já me mandou para o hospital do câncer, na cidade de Curitiba, o hospital Erasso Gertner, e lá eu descobri que o nome da doença que eu tinha era a linfoma de Burkitt, e que é um tipo de câncer. Apesar de ter sido um choque, eu não sabia o que pensar, porque eu era muito nova na época, para os meus pais foi um choque maior do que o meu. Aquilo estava acontecendo comigo e o choque maior foi deles. Eu sempre fui uma criança muito saudável e a alegria da casa junto com o meu irmão, e aquilo de repente foi um choque para todo mundo. Eu comecei então a fazer uma quimioterapia, eu fazia tratamentos, primeiro eu comecei, eu morava em uma cidade a 150 quilômetros de Curitiba, era em torno de duas horas e meia, e eu tinha que voltar para casa e voltar para o hospital duas vezes por semana, para começar um tratamento. Aí só depois desse tratamento rápido que começaram as sessões, as internações para começar a fazer a quimioterapia. E naturalmente, como todos os tratamentos que nós vemos por aí, o meu cabelo caiu, eu emagreci muito, eu emagreci uns quase 15 quilos, e minha família foi lá, seguindo comigo, nós sempre orando. Me curei, e por um milagre de Deus com certeza. E assim, na política do hospital, eles, após o término do tratamento, começam a fazer revisões, exames de controle, para saber realmente o andamento da doença. E num desses exames, era um ano, um ano e meio mais ou menos depois, eu fiz uma tomografia, e uns dois meses depois, quando eu voltei para uma consulta, para saber como é que tinha saído o resultado do exame, ele já tinha dito que tinha aparecido quatro nódulos no fígado. Aquilo acabou com a gente de novo, porque a médica, ela falou em um tom de desculpa, como se fosse culpa dela que tivesse acontecido aquilo, mas eles teriam que marcar outra biópsia, fazer outra cirurgia, porque era uma possibilidade do câncer ter retornado. Eu fiz a biópsia, e a patologia disse que realmente aquele câncer havia retornado. Então, a partir daí, eu comecei outro tratamento. Foi muito mais difícil para mim e para a minha família, porque eu já sabia tudo o que tinha acontecido comigo. Então, eu... Eu não sabia o que fazer, o que pensar. Fiquei, literalmente, em um estado de chó. Para... Para terem mais maior... maior... certeza de que o câncer não retornaria mais, eles decidiram que seria melhor para mim fazer um transplante de medula óssea. Muitas pessoas, elas ficavam quase dois meses internados para a recuperação do transplante, e eu fiquei em torno de uns 21 dias. E eles me liberaram para casa. E durante todo esse tempo, do primeiro tratamento e do segundo, eu não parei de estudar. A minha mãe até chegou a me perguntar, assim, se eu queria parar de estudar, porque ela sabia que a fase que eu estava passando era muito difícil. E que suportar aquilo não era para qualquer um. E eu falei assim para ela que eu não queria, porque eu não queria deixar para trás, ficar para trás. E uma coisa que me emocionou muito foi que um tempo depois de eu já terminar os dois tratamentos, a minha mãe me contou que um dia um grupo de amigos meus, eles combinaram de reprovar para não me deixar para trás. E hoje, muitas pessoas pensam que... falam assim para mim, nossa, se você não tivesse contado, eu nunca que teria imaginado. Porque até falam do meu cabelo também, porque... o cabelo, meu cabelo, ele cresceu do primeiro tratamento, ele caiu, cresceu de novo, e do segundo caiu de novo e cresceu de novo. Então, como ele já está cumprido assim, eles não têm nem ideia das coisas que eu passei. E falam assim para mim, mas você é tão feliz, você brinca com todo mundo. Eu nunca que teria imaginado que você teria passado por isso. E eu posso... o que eu respondo é que é justamente por isso que eu sou desse jeito. Porque eu passei por tanta coisa, por muito sofrimento, mas eu consegui vencer. Com a ajuda de Deus, é claro. Eu não tenho por que estar de mal com a vida, porque ele me ajudou a passar por tudo isso. É verdade que foi muito difícil, mas eu não tenho do que reclamar. Porque aquilo também foi para mim uma lição de vida. A valorizar o que eu tenho e também a nunca ter... nunca desistir. Mesmo quando as situações estão difíceis, nunca desistir. e também essa foi uma época que foi de muita união para a minha família. Então, eu também só tenho a agradecer a eles que em nenhum momento me deixaram. Eles sempre me apoiaram. Sofreram junto comigo, estavam sempre ali do meu lado. Então, eu não tenho do que reclamar, porque eu estava sempre acompanhada da minha família, dos meus amigos e de Deus. Meu nome é Camila Rocha Manai, tenho 17 anos e essa é a minha história. eu não tenho do que reclamar, mas eu não tenho do que reclamar.